Música Hoje eu estou aqui com o iPhone 4S, o mais novo modelo do iPhone da Apple lançado, anunciado um dia antes da morte de Steve Jobs inclusive é um... porque enquanto é o maior lançamento deles é chegar no mercado depois do falecimento do fundador da Apple ele chegou no Brasil em dezembro, um precinho um pouco elevado se a gente vai detalhar melhor na review e sem mudanças significativas de design em relação ao iPhone 4 na verdade, externamente ele é a mesma coisa as laterais em metal, a parte traseira e a frontal com vidro que segundo a Apple é resistente a arranhões e a mesma interface de sempre, com as quatro fileiras de ícones as várias home screens, de acordo com a quantidade de aplicativos que você tem instalados mas algumas novidades interessantes que vão muito além do design, que não mudou nada que por isso foi um pouco criticado o sistema operacional é o iOS 5, a versão mais recente e o processador dele é melhor do que o processador do iPhone 4 e na verdade ele é um Apple A5, processador dual-core de 1 GHz, que é o mesmo que tem no iPad 2 com isso ele acabou ficando bem mais poderoso com um desempenho bem melhor do que era na geração anterior e o iOS 5 trouxe algumas novidades como, por exemplo, a central de notificações que é uma coisa que existia no Android que era um dos recursos que os Apple Maníacos até sentiam falta no iOS agora está aqui, central de notificações, bem legal com o clima atual, lembretes, eventos no calendário inclusive as cotações da bolsa de valores e notícias aqui do New York Times é algo que pode ser facilmente configurado nos ajustes outra novidade é a possibilidade de sincronizar o telefone com o iTunes via Wi-Fi sem o uso de cabos, o que é muito legal e também a chance que você tem de sair já usando o iPhone assim que você compra você não precisa mais dar aquela primeira ligada no iTunes para sair usando o telefone é só ligar, ele vai te pedir para ajustar algumas configurações e pronto depois, se você quiser, você conecta com o iTunes para sincronizar com as suas músicas, suas fotos, enfim a câmera também recebeu alguns aprimoramentos agora ela tem 8 megapixels, ao contrário do iPhone 4S que tinha uma câmera de 5 megapixels e ela grava em Full HD os resultados desses testes vocês podem conferir na nossa review tem alguns detalhes aqui na interface a banca que é um, digamos, um interface que agrupa todos os seus jornais e revistas que você adquire na loja é legal porque na medida que você adquire mais títulos eles aparecem aqui nessa prateleira, nesse íconezinho aqui na home screen a multitarefa também um recurso bem legal que deixa todos os aplicativos que foram recentemente abertos aqui embaixo como vocês podem ver, tem bastante aplicativos abertos aqui e nem por isso o desempenho do telefone diminuiu eu posso abrir qualquer aplicativo e ele responde rapidamente inclusive a transição entre telas é perfeita mas voltando a falar da multitarefa uma coisa que é muito legal é que dá para fechar o aplicativo facilmente é só apertar e segurar aqui na telinha da multitarefa e os ícones vão ficar tremendo com esse sinal de menos na parte superior e é só dar um toquezinho que ele fecha outras novidades aqui incluem tem os feeds aqui tem um aplicativo de mensagens instantâneas mais ou menos como o sistema do Blackberry você só pode trocar mensagens entre dispositivos da Apple tem os lembretes que é outra novidade do iOS 5 você faz uma lista de coisas que você tem para fazer e marcas que você já fez a possibilidade de criar pastas organizando bem e melhor a homescreen você pode arrastar facilmente aplicativos para criar pastas pronto pode remover, alterar o nome tudo isso muito fácil, muito rápido porque o aparelho realmente responde muito bem a tela dele reflete muito pouco a retina display que é aquela super densidade de pixels da Apple faz com que a navegação web fique excelente dá para ver bem os textos a ampliação de páginas é rápida só que tem aquele velho problema não é compatível com flash não adianta chorar aqui quem quiser quem quiser assistir conteúdo em flash nos gadgets da Apple não vai conseguir mas de qualquer maneira hoje em dia muitos sites já estão migrando para o HTML5 e para o YouTube especificamente já tem um aplicativo aqui a reprodução de músicas que é um dos fortes do iPhone continua a mesma coisa aquela interface com o overflow que é conhecida já que não mudou nada mas no caso é até bom que tenha permanecido a mesma coisa agora a loja de músicas está disponível no Brasil que pode ser um bom apelo para quem ainda está em dúvida sobre comprar ou não a parede até porque principalmente os vídeos música nem tanto mas o aparelho tem uma compatibilidade bem melhor com o que é adquirido diretamente na loja já que eu falei nos vídeos eu vou comentar com vocês que nem sempre você vai conseguir reproduzir qualquer formato de vídeo no iPhone isso é um probleminha porque pode gerar algumas experiências um pouco frustrantes você tem um filme coloca no iTunes vai sincronizar com o iPhone e não dá certo o que acontece você vai acabar tendo que usar um programa conversor de vídeos para que a experiência seja agradável então aqui no caso eu vou mostrar um vídeo já convertido rodando em Full HD inclusive e a experiência é boa depois da conversão você não vai ter problema nenhum para assistir o único probleminha para algumas pessoas é a necessidade de estar sempre sincronizando com o iTunes tem muita gente que prefere a simplicidade de simplesmente conectar o telefone na USB abrir a pasta dos arquivos e arrastar as músicas e vídeos para lá por outro lado o iTunes facilita muito a organização do conteúdo coloca automaticamente as capinhas dos CDs e isso pode ser mais fácil para muita gente por fim eu queria falar um pouco do Siri que é o recurso mais revolucionário do iPhone 4S que é o assistente por voz que funciona praticamente como uma secretária virtual ela realmente entende o que você fala desde que você fale inglês um bom inglês de preferência por enquanto não funciona no Brasil não funciona no Brasil o que eu quero dizer ela não consegue apontar localizações do Brasil para você coisas do tipo mas você pode utilizar o recurso falando inglês vamos lá tem que apertar e segurar o botão Home por alguns segundos vai aparecer o íconezinho da Siri What's the weather like in Florianópolis? Aqui ela vai estar me apresentando a previsão do tempo para hoje como ela precisa de conexão com a internet para funcionar às vezes a resposta demora um pouquinho dependendo da velocidade da sua conexão How much is 2 plus 2? Quando você pede um resultado matemático ela pesquisa na base de dados do Wolfram Halfa e mostra a resposta para você inclusive uma resposta bem detalhada inclusive uma representação visual com 4 pontinhos 2 mais 2 para quem quer visualizar melhor quanto é Então a Siri basicamente você pode fazer qualquer pergunta para ela algumas ela não vai saber responder mas ela vai te responder como um ser humano responderia dizendo por exemplo que ela não sabe a resposta ou que ela não tem nenhum comentário a fazer sobre o assunto e quando você tenta procurar por localidades próximas a sua região ela vai dizer que não pode procurar nada no Brasil por enquanto a gente espera que um dia esse recurso chegue por aqui mas ainda não tem previsão esse aqui então foi o iPhone 4S mais detalhes sobre ele você confere na nossa review completa no Adrenaline e aí